Mas ele funciona muito bem como repelente, muita gente não sabe disso E às vezes você tá perdendo uma oportunidade, se você tem no seu quintal, utiliza o boldo como repelente Eu tenho utilizado ele já tem um tempo, coloco na água do banho ou preparo um spray Que eu vou fazer aqui nesse vídeo pra você, vou te mostrar como eu faço Então aqui eu tenho um punhado de cravo, tá? Um punhado bem pouquinho mesmo, não precisa ser muita quantidade não E o boldo nosso do Brasil e boldo chileno Eu boto os dois, né? Se você tiver só um, passear só um, não tem problema, pode usar o que você tiver Então primeiro você coloca a água, né? 2 litros a 3 litros de água no máximo Numa panela e coloca os cravos primeiro, eles vão ferver, vão apurar Vão passar pra água todas as suas propriedades Então você deixa ferver um pouquinho aí Aqui eu coloquei o boldo lavando ele na água Só pra tirar uma poeirinha, né? Porque é boldo de quintal Então a gente vai escorrer ele e vamos começar a macerar Agora é macerar esse boldo aqui Macerar, você pode macerar com a mão Você vai apertar ele bem, tentando extrair o suco dele Certo? A gente vai dar uma amassada assim porque ele libera mais as propriedades E assim você vai amassando Ele pode amassar, é muito fácil A folha dele é bem suculenta, né? Então sai com muita facilidade o suco do boldo A gente faz antes de colocar na água quente Porque depois vai ficar difícil, né? De você fazer isso com o boldo quando estiver quente Então você faz antes de colocar ele na água quente Isso aqui que vai fazer esse efeito maravilhoso de repelente Então no final ficou assim, ó Aquela quantidade de folha ficou bem reduzida Você precisa exprimir bastante e o caldo tudo aqui Aí eu vou colocar tudo isso aqui na água fervendo com o cravo Uma parte dessa receita eu utilizo no banho Porque o ideal é você aplicar quando o seu cachorro está limpo, né? Então eu lavo bem meu cachorro Enxago ele, tiro todo o sabão E a última água eu coloco essa água de boldo com cravo E não enxago mais, deixo secar naturalmente Aí depois eu faço a manutenção com o spray Essa mistura de cravo com boldo pode ficar em temperatura ambiente Por umas três semanas que não tem problema Não vai azedar, não vai estragar E você pode fazer sempre a manutenção no seu cachorro Pode borrifar nele aí umas duas a três vezes por semana Esse chá funciona muito rápido Você vai experimentar Eu quero que você coloque aí nos comentários Depois que você experimentar a sua experiência como é que foi Na hora eu passei, passo no meu cachorro E no mesmo dia ele já fica aliviado Então o boldo ele não só serve para problemas de estômago, né? Para aliviar as cólicas Mas ele funciona muito bem como repelente Muita gente não sabe disso E às vezes você está perdendo uma oportunidade Se você tem no seu quintal Utilize o boldo como repelente Se você gosta desse canal Se o Dieta de Cão tem te ajudado Deixe aí sua contribuição Seu like, seu comentário Que isso ajuda muito o YouTube A espalhar mais os meus vídeos Muito obrigada pelo seu tempo E até o próximo vídeo Tchau, tchau